Em passe no Congresso Nacional, deputados e senadores vão tentar ainda essa noite encontrar uma saída para votar os mais de 3 mil vetos presidenciais que estão parados na casa alguns há mais de 10 anos. Os parlamentares dos estados que produzem petróleo não abrem mão de analisar cada um dos vetos e isso claro poderia demorar meses. A corrida contra o tempo para essa votação gigantesca é uma manobra para garantir a análise do veto da presidente Dilma ao projeto que muda as regras de distribuição dos royalties de petróleo. Repórter Lívia Veiga está acompanhando toda essa movimentação no Congresso Nacional e tem as informações todas elas. Lívia, boa tarde para você. A expectativa é de que essa sessão deve começar daqui a pouco. Oi Leilani, boa tarde para você, boa tarde a todos. A sessão está marcada para começar às 7 horas da noite, mas depois de tudo aí que você relatou, de todas essas polêmicas durante todo o dia de hoje, há uma novidade. A sessão vai ser aberta e logo vai ser fechada. Então os vetos não vão ser votados hoje e é sobre isso que eu vou conversar agora com a primeira vice-presidente do Congresso, a deputada Rose de Freitas. Deputada, boa tarde. Por que a sessão vai ser aberta e logo vai ser encerrada? Porque na pauta estaria, quer dizer, exigência do STF votar todos os vetos que estavam para ser votados, 3 mil e tantos votos. Não é possível votar e, portanto, ele tranca a pauta definitivamente. Não vota mais nada depois disso. Se não votaram os vetos, não se vota mais nada, nem o orçamento. O que ficou, vocês estavam numa reunião agora com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, sobre orçamento. O que ficou definido então? Definido que nós não temos condições de votar os vetos e, consequentemente, porque tranca a pauta conforme a decisão do STF, o país vai ficar sem orçamento. Agora, presidente, em relação aos vetos, então, ficaram para 2013. Como é que vai ser o processo? Vai ficar para 2013 e vai ter que sentar na mesa, todos fazendo um acordo, um entendimento, para se fazer um calendário acessível, racional, para que se possa votar, sabendo que se está votando. E cada um dos 3 mil e 60 vetos vão ser analisados individualmente, é isso? Eles vão ter, a maioria das pessoas já conhece, mas vão ter que ser analisados e vão ter que ter parecer de comissão. Vai se formar para comissão para cada um deles e daí, depois do parecer, vai a plenária a voto. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde para a senhora. Foi um dia de muita polêmica aqui, de muita negociação. Havia uma sessão do Congresso marcada para o meio-dia, que começou com cerca de uma hora de atraso, depois ela foi suspensa e, finalmente, ela foi cancelada. Parlamentares da bancada do Rio de Janeiro argumentavam que não era possível, pelo regimento do Congresso, se votar 3 mil e 60 vetos, todos de uma vez. O caderno, a cédula de votação, na verdade, era uma apostila, um caderno que tinha cerca de 463 páginas com os 3 mil e 60 vetos. Isso com vetos desde o ano 2000, que aguardavam análise aqui do Congresso. Os parlamentares tinham recebido esse caderno, essa cédula para votação e eles deveriam colocar este caderno depois em urnas que já estavam colocadas no plenário da Câmara dos Deputados, mas nada disso ocorreu. Depois, então, a sessão do Congresso foi cancelada e ela foi remarcada para as 7 horas da noite. Só que essa sessão agora de 7 horas da noite, ela, na verdade, é a sequência de uma sessão do Congresso de ontem que tinha sido suspensa e os vetos não estavam, então, na pauta. Leilani, é com você. Então, fica definido o que a vice-presidente falou. Abre-se a sessão e fecha-se a sessão sem votar veto nenhum. Isso, isso foi uma decisão que saiu agora há pouco, viu, Leilani, depois de muitas reuniões e de muitas polêmicas durante todo o dia. Muito obrigada, Lívia. Então, agora só em 2013. Muito obrigada. Se houvesse, não vai haver, a gente acabou de ouvir isso direto da Lívia e da vice-presidente, se houvesse uma discussão de cada um dos vetos, o Congresso teria, antes de chegar a apreciar os royalties do petróleo, que debater outros vetos polêmicos, vetos como o da Emenda 29, que regulamenta gastos na saúde, o fator previdenciário e até o Código Florestal, que é outro assunto muito polêmico. Um outro fator que dificulta a apreciação de todos esses projetos é que o rendimento interno exige que a votação seja manual, que é isso que a gente estava comentando, né?